Música Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, terça-feira 22 de fevereiro, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. Dois projetos de lei para reduzir o preço dos combustíveis podem ser votados nesta semana no Senado Federal. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Beren. Olá, boa tarde. Pois é, a novela continua, Zaidan. Parece notícia repetida, mas como foi adiado na semana passada a votação dos projetos de lei que podem reduzir, ajudar a reduzir o preço dos combustíveis, a expectativa pelo menos é que ele entre na pauta desta quarta-feira. Só para lembrar, uma das propostas sugere a criação de um fundo para estabilizar o preço do petróleo e derivados e estabelece uma nova política interna de preços. Já o outro projeto de lei determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O que eu posso adiantar aqui para vocês é que existe ainda muita resistência com relação a esses projetos, por isso há possibilidade de que eles tenham que adiar novamente essa votação e isso aconteça só depois do Carnaval. Essa possibilidade não é descartada. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer na quarta-feira. Zaidan. Obrigado, Beren. Mato Grosso se consolida cada vez mais como o estado de maior população de bovinos do Brasil. O volume crescente foi destaque no relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ao vivo da redação, as informações de Kayle Rodrigues. Olá, Kayle. Pois aí, Zaidan. Olha só, o maior rebanho bovino do Brasil, localizado em Mato Grosso, fechou o ano passado com 32 milhões e 700 mil cabeças, segundo a Agência de Defesa Agropecuária, o INDEA. O volume representa 5% a mais do que em 2020. Os dados estão no relatório do IMEA, divulgado ontem à noite. O rebanho da região noroeste cresceu 11% na mesma comparação. Na região onde estão os municípios de Juína, Juara e Jurena, foi essa situação. Você pode ver no item 10 do mapa, na cor roxa, essa questão. Nessa região, o sistema que predomina é o de cria. O pecuarista investiu mais na produção de bezerros de 0 a 12 meses. No caso dos animais mais velhos, acima de 24 meses, houve queda de 2020 para 2021. Os pesquisadores do IMEA também destacam que o município de Cáceres subiu, seguiu na liderança do ranking dos maiores rebanhos individuais do estado, com 1 milhão e 170 mil cabeças. Em seguida, veio o município de Vila Bela, da Santíssima Trindade, com pouco mais de 1 milhão de cabeças no ano passado. Zaidão. Obrigado, Caile. O Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, criou um grupo de trabalho sobre a rastreabilidade de bovinos em Mato Grosso. A iniciativa conta com o apoio de produtores, do governo estadual e do Ministério Público Federal no estado. Em entrevista ontem ao programa Mais Pecuária, eu perguntei ao presidente do Instituto, Caio Penido, sobre o papel do frigorífico no grupo de trabalho que está em criação. Como garantir que a indústria pague uma bonificação ao preço da rouba para o pecuarista que fez a rastreabilidade do rebanho? Veja o que ele disse. É, nesse caso, Jorge, não seria tanto pensando numa bonificação. Seria, na verdade, uma forma da gente escapar de uma judicialização do Ministério Público Federal ou de boicotes internacionais. Então, é isso que eu estou falando. É diferente de uma lista de treces, que você tinha a rastreabilidade para você acessar um mercado diferenciado. Esse não. Isso a gente está buscando a rastreabilidade da commodities da carne de Mato Grosso. Então, o objetivo é que a gente tem uma relação muito boa com o Ministério Público Federal. Então, o que ele está falando é que o Ministério Público Federal quer perceber que vocês estão buscando uma solução. Não queremos mais ir lá fora e ficarmos respondendo, sendo acusados, vilanizados, o Mato Grosso, a pecuária, como uma vilã. Não é a solução do nicho, que a gente quer a solução do commodities. Então, não é para buscar, nesse momento, uma premiação. É para fugir de uma desvalorização, de uma difamação gratuita. Agora, a previsão do tempo para todo o Brasil. Destaque para as chuvas no sul do país. Olá, Renata Ferreira. Olá, Zaidan. Olá também a você que acompanha o programa de hoje. Zaidan, é isso mesmo. A semana começou com chuva em áreas do sul brasileiro e essa precipitação aumenta esta semana em grande parte da região. Hoje, a entrada de umidade do oceano, mais uma frente fria em alto mar e a circulação de ventos mantém as condições para pancadas de chuva concentradas ao final da tarde, com risco de trovoadas e ventos aí moderados. Na Serra Gaúcha e meio leste de Santa Catarina, a previsão é de temporais e altos volumes. Já no sudeste, aos poucos, a chuva começa a perder força sobre o centro, triângulo e também o oeste mineiro. Pancadas isoladas também são previstas no estado de São Paulo. Já o tempo firme retorna ao norte capixaba e também nordeste aí de Minas Gerais. No centro-oeste, hoje o sol volta a predominar na região, a temperatura sobe e o calor retorna. As pancadas de chuva ficam irregulares, isoladas e também passageiras em quase toda a região. E a chuva diminui nesta terça-feira no nordeste do Brasil, já que a zona de convergência intertropical se desloca para o norte, atingindo agora partes do Pará e também Amapá. Por isso, a previsão agora é de pancadas de chuva mais irregulares e passageiras. Mas a tendência, Zaidan, é que a partir de amanhã a chuva diminua sobre o Rio Grande do Sul, mas volte a chover na virada do mês de fevereiro para março. No sudeste, a chuva começa a perder força sobre as áreas mais afetadas nesses últimos dias, como Minas Gerais, também aí Rio de Janeiro. Zaidan, é com você. A produção de banana em Goiás deve registrar este ano um crescimento de 52% em valor bruto de produção. O estudo foi divulgado pelo Ministério da Agricultura. De Goiânia, as informações de Ana Paula Bellini. Olá, Ana Paula, boa tarde. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse estudo aponta um salto no valor bruto de produção da banana, o VBP, de R$ 347 milhões em 2021 para R$ 527 milhões em 2022. E se esse resultado se confirmar, Goiás deixa lá a 12ª posição e assume a 7ª no ranking nacional de maiores produtores da fruta entre os estados do país. E de acordo com a Secretaria de Agricultura aqui do estado, esses dados animam os produtores que passam a investir cada vez mais, então, na fruticultura. Inclusive, também esse estudo aponta o crescimento do VBP de uma outra fruta aqui no estado, que é o da uva, de 12%. De forma geral, o valor bruto de produção agropecuária aqui, goiano, deve crescer também, saindo de R$ 100 bilhões para R$ 102 bilhões agora em 2022. E a maior contribuição para esse resultado vem da agricultura, com destaque esse ano, então, para o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Zaidan, volto com você. Legal, obrigado Ana Paula. A ProSoja de Mato Grosso negocia com o Irã a troca de 5 milhões de toneladas de milho por fertilizantes. Ao vivo de Sinop, centro-norte do estado, as informações de Valdir Pacheco. Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, essa é uma boa notícia para os produtores, Zaidan. A gente tem que ter a produção de Mato Grosso, acompanhando a produção de Valdir Pacheco. Beleza, que sim, não tem que ser aqui. Então, viaja ao Irã. Por isso, abriu uma oportunidade. Bom, perdemos o contato com o Valdir Pacheco e vamos direto para Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, onde segue até quinta-feira. O encontro da Associação da Cooperativa dos Plantadores de Cana do estado de São Paulo. O Walter Puga Jr. acompanha o evento e tem informações sobre o custo de produção de uma hectare de cana. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Zaidan, foi anunciado hoje aqui que o custo para produzir cana em todo o centro-sul de São Paulo aumentou 40% agora. A pesquisa é feita pelo PSEG, foi anunciada pelo estudioso do assunto de custo de produção, o João Rosa. Bom, o João Rosa adianta, na verdade, o que será oficialmente anunciado na outra quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem. Que é o estudo que o PSEG faz há 12 anos para custo de cana plantada, açúcar e etanol, custo de produção. E o custo subiu para produtor de cana 40%. Agora, há uma compensação, Zaidan. A venda da cana, em função da queda de produtividade, que causou toda essa alta no custo de produção, foi boa. A rentabilidade foi boa, porque se de um lado o custo subiu 40%, o valor de venda do produtor subiu 60%. Então, ainda foi um movimento positivo, apesar da alta dos custos de produção. Os detalhes sobre isso serão anunciados na próxima semana, mas em primeira mão você já tem informação. O custo de produção subiu 40%, mas a rentabilidade do produtor de cana subiu 60%. Não é uma notícia ruim, ao contrário, é uma notícia boa. Os custos sobem, mas preço de venda também. Falo aqui de Piracicaba, da Copla Campo, né? Esse encontro de negócios que é promovido pela cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, com sede aqui em Piracicaba, distante aí, cerca de 180 quilômetros de São Paulo, uma região muito conhecida por ser do setor sucroalcoleiro. É com você, Zaidan. Obrigado, Puga. Bom trabalho. Em meio a tensões com a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje ao mundo que continuará a fornecer gás natural sem interrupção. O anúncio foi feito por meio de carta enviada a uma conferência sobre energia em Doha, no Catar, informou a agência Brasil. O comunicado russo veio no momento em que os Estados Unidos e aliados europeus se preparavam para anunciar novas sanções contra a Rússia, após Vladimir Putin reconhecer duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Já começou em São Paulo a temporada de comercialização da Tangerina Poncã, de Arasatuba, noroeste do estado, as informações de Gustavo D'Ângelo. A colheita de Tangerina Poncã aqui em São Paulo teve início na primeira quinzena de fevereiro. As atividades são realizadas, sobretudo, nos pomares localizados na região central do estado. Ainda em ritmo lento, alguns produtores já estão comercializando a variedade, que apesar de não estar no ponto ideal de maturação, apresenta qualidade razoável devido ao clima favorável ao desenvolvimento dos frutos nos primeiros meses do ano. De acordo com o CPEA, a oferta de frutas de melhor qualidade e as negociações devem se intensificar somente em março, período em que a variedade começa a atingir o estágio de maturação ideal. Quanto aos preços, as primeiras vendas de Tangerina Poncã estão sendo realizadas a preços firmes, que se aproximam de R$ 55,00 a caixa aqui em São Paulo. No geral, a oferta da variedade está bastante controlada e a demanda superior à disponibilidade, o que garante avanço das cotações. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. Obrigado pela sua audiência. Termina aqui o CB News. Eu volto logo mais às 10 para 5 no horário de Brasília com o programa Mais Pecuária. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri